Música Fala fiotes, preparados para conhecer o set que vocês mais me pediram aqui no canal? Eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo galera, dessa vez finalmente né? Depois de tantos pedidos e o Kalil tanto enrolar, trago para vocês o traje lendário do espartano renegado cara. Esse que para muitos né? É o set mais bonito do jogo e eu não vou discordar muito não mano, o bagulho é muito chavoso. Mas antes, já assassina o like sem medo de ser feliz e isso vai ajudar muito o canal meu. É de graça, rapidinho, custa nada, então vai lá e flau. Se ainda não é inscrito, seja muito bem vindo também, conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada nos vídeos e gostando, junte-se a nós, se inscreva. Galera, o set lendário do espartano renegado foi o primeiro set né? A ser vendido aí pela Ubisoft com relics junto ao set de Pegasus, logo lá no início do game, quem lembra? Quando o game foi lançado né? Bastava entrar lá na loja e tal e olhar em destaques que lá estava o danado por mil relics. Aliás, até hoje esse é o valor dele e você vai encontrar agora ele lá na aba pacotes, se eu não me engano, é isso mesmo, pacotes. Depois que você comprar, basta fazer o resgate de cada peça lá em aquisições, como vocês já sabem como funciona né? E assim que você entrar no jogo, todos os itens vão aparecer aí à sua direita como prova de que você os tem disponíveis lá no inventário. Bora vestir? Tá aí mano, cara, na boa, esse negócio é bonito demais meu, olha só. Sempre que eu vejo esse traje, eu... vê se vocês concordam comigo né? Me lembra aí a série Spartacus cara, me lembra a roupa aí que eles vestiam e tal, muito show, na boa, muito show e vale sim cara. Só pela estética já vale o investimento mano. Vamos dar uma espiadinha mais de perto né? Se vocês derem uma olhada aí, olha só, no gorro cara, o gorro dele é bem diferente né? Dos outros, ele tem aí, ele é vermelho, tem três linhas no centro e um detalhe né? Um preto próximo a testa. Dá pra ver também dois anéis que perfuram a altura dos olhos no gorro. Mano, tá muito chique. Nas ombreiras, temos aí esse incrível e trabalhado detalhamento cara. E abaixo dele, algo que me parece aí, penas de águia negra né? Eu acho que é isso aí mesmo. Por falar em águia, o peitoral ele parece ser couro né? Coberto com algumas correntinhas e tal. Uma espécie de cinto que prende a ombreira. E sim, uma águia adornada no centro mano, nesse brasão né? Uma águia carregando uma serpente. O cinturão é um show a parte cara. Um brasão maior espartano né? Óbvio. Duas correntes aí. E na saia, digamos assim, na saia, temos anéis ao final. Isso só de um lado cara. Na boa, esse set tá bonitão, tá muito louco e vale. Os braceletes galera, são incríveis. Inclusive, até fiz uma brincadeira aqui já no canal, falando que eu tinha encontrado os braceletes do Kratos né? Mas é o que ele lembra sim cara. Temos de um lado, só as correntes né? E do outro lado, temos até um protetor pra mão e as correntes cobertas em cima. Galera, esse set, particularmente, ele é a prova de que é possível conseguir coisas bacanas lá no Sargon, na tenda, tá ligado? Esses braceletes, eles já apareceram no salão, no salão, na tenda do Sargon, pra ser comprados aí por oricalco. E também a arma cara, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. A arma desse set também já apareceu lá. Logo, acredito que vai aparecer por completo futuramente. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada agora nos atributos né? Porque nem só de beleza vive um traje né? Sim, vamos lá. Começando aqui pelas galochas de sangue. 11% de dano de guerreiro, 9% de dano com lanças. O conjunto todo, 50% de dano crítico com habilidades de guerreiro. Então, pra quem gosta de set de guerreiro que nem eu, tá valendo a pena. O segundo é o peso da guerra, que é a cintura. 11% de dano de guerreiro e 3% de chance de crítico. Legal também. O próximo item é o torso, né? A armadura de rebelião. 11% de dano de guerreiro e 6% de vida. Massa. Restrições de guerreiro, que são os braceletes e tal, que eu comentei com vocês. 11% de dano de guerreiro, 3% de chance crítico. E por fim, o capuz, o gorro. Capuz ensanguentado. 11% de dano de guerreiro e 15% de dano crítico. Temos aí a arma lendária espinho negro. É uma lança. 11% de dano de guerreiro, 15% de dano crítico, 25% de chance de crítico com habilidade ataque pesado carregado. Então, galera, essa arma, saca só. Vamos dar uma espiada nela mais de perto. É uma arma que eu já comentei com vocês agora atrás. Que ela já esteve disponível lá no Sargon. Vale muito a pena. E ela é comprada separadamente também, cara. Se eu não estiver enganado, ela é comprada separadamente lá na loja. Nos armamentos, tá? Pra finalizar, temos o Pocotó Renegado. Renegado Espartano é o nome da montaria que veio junto com esse set. Eu sempre uso esse cavalo. E o pessoal me pergunta, cara, onde eu consigo? Onde eu consigo? Bom, é aqui. É no pacote Espartano Renegado, beleza? Bora dar uma olhadinha nele. Olha aí. Bem legal, cara. Louco, louco, louco. Então é isso aí, galera. Não sei se a dúvida de vocês era como conseguir esse traje. Mas infelizmente, em game até o momento, só lá no Sargon e quando a Ubisoft for trazendo, cara. Se você quer mesmo, rapidamente, é só gastando relics. Não tem relics? É só comprando relics com dinheiro de verdade, infelizmente. Eu sei, vocês reclamam. Pô, paguei caro e ainda tem que ficar... É, pois é, mano. Empresa... É assim... Infelizmente, vai ter que ser desse jeito. Mas, todavia, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui pra dar aquela força, ajudar bastante, como eu já falei. E não se esqueçam de compartilhar, comentar, deixar sua opinião aqui. E também, caso queira comentar comigo em tempo real, mano, temos um grupo do WhatsApp, velho. A descrição tá aqui no vídeo. O link, né, tá aqui na descrição do vídeo. Então, meu, entra lá, participa. Junte-se à comunidade que cada dia mais tá crescendo. E tá muito divertido, pessoal. Também não se esqueçam de me seguir no Twitter, no Instagram. Ah, não tem o Twitter, não tem o Instagram. Cara, cria lá, velho. Cria lá. O Twitter é o lugar onde eu mais consigo interagir com o pessoal. E é um prazer ter vocês lá comigo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!